FSH baixo com reserva ovariana normal. O que quer dizer isto? Quer dizer que está tudo bem, que o FSH, por mais que ele esteja um pouquinho mais baixo do normal, talvez você tenha vários folículos. E se temos vários folículos, nada raro está acontecendo. Só que meu normal quer dizer que talvez eu, em vez de ter 10 folículos ou 6, eu tenha 20 ou 15 ou 25 folículos. E esses 20, 25 folículos fazem com que meu cérebro perceba e diga, olha, vou começar a estimular, mas já tem alguns folículos aí, então vou estimular devagarinho, não vou estimular muito. O ciclo acontece, a ovulação acontece e tudo acontece de maneira normal. Existem alguns casos nos quais o FSH está muito, muito baixo e temos ciclos menstruais irregulares. Quando nós temos ciclos menstruais irregulares, aí sim a situação é diferente. Por quê? Porque talvez eu tenha uma deficiência de secreção de FSH, mas são situações raras que, em geral, isso vocês vão diagnosticar no começo da vida, não agora, não depois de ter tido já ciclos e a puberdade e ciclos normais. Em geral, isso acontece lá atrás, desde o começo e não tendo ciclos naturais. Então, muito interessante vocês poderem entenderem que ter um ciclo regular, ter menstruações regulares é uma informação importantíssima. E se nosso FSH está normal ou baixo e eu menstruo todo mês, provavelmente está tudo tranquilo. Então, reserva ou variana normal, FSH baixo, não preciso me preocupar. Mas aqui começamos a entender um pouquinho melhor aquela paciente com FSH baixo, mas com reserva ovariana baixa. O que é a baixa reserva ovariana? Aqui coloquei FSH baixo com baixa reserva de folículos, baixa reserva ovariana. A gente consegue saber isto? Por quê? Ou são mulheres que já estão perto dos 40 anos e naturalmente tem uma reserva ovariana mais baixa, ou são mulheres que têm uma idade menor, tiveram, por exemplo, uma cirurgia que precisaram tirar um ovário, a reserva ovariana fica diminuída, mas o FSH está baixo ou normal. O que pode estar acontecendo? E essa é a típica paciente, a típica mulher que diz, Doutor Júlio, eu fiz um exame de hormônio antimuleriano, ele está 0,2, super baixo, né? Ou seja, menor a 1,2, menor a 1, já é considerado uma baixa reserva ovariana indiferente da idade, né? Temos uma reserva ovariana baixa. Então, essa paciente, e muitas de vocês vão ter essa situação, então, eu tenho uma baixa reserva ovariana indiferente da causa, indiferente da idade, mas quando eu vou fazer meu exame de FSH, no segundo, terceiro dia do ciclo, eu vejo que meu FSH está baixo, baixa a reserva ovariana, FSH baixo. O que está acontecendo? Posso ficar tranquila? Não. E aqui, quando a gente vê, nós vamos ver que tem um folículo, um ovinho, que ele está um pouquinho maior do normal. Tem poucos, tem só um, mas ele já está crescido. E o que ele está fazendo? Ele está dizendo para nosso cérebro, olha, aqui já tem folículo grande. Então, nosso cérebro, por mais que ele tenha uma, sabe que temos uma baixa reserva ovariana, ele não faz força, ele não estimula muito, não libera muito FSH. Por quê? Porque ele está sentindo que tem um folículo maior. Doutor, mas estou no segundo, terceiro, quarto dia do ciclo. Por que acontece isso? Acontece que o nosso cérebro começou a fazer força antes de você menstruar. Então, eu tinha poucos folículos, o cérebro, ele percebia, antes de você menstruar, de que não tinha folículos em o FSH. Ele começou a liberar o FSH, começou a estimular o folículo, e quando você menstrua, você já está com um folículo de 10 milímetros, 9, 11 milímetros, por exemplo. E esse folículo produz aquele hormônio da mulher, o estradiol, e nosso cérebro diz, olha, já tem folículo aqui, não precisa estimular mais. E aí você vai, faz o exame, e o teu exame está normal, e você diz, olha, está tudo ótimo. Muitas das mulheres, elas vão fazer só o exame de FSH, vão ter o FSH baixo ou normal, por causa desses folículos que crescem um pouco mais rápido, e elas vão acreditar que está tudo normal. Então, hoje, podemos confiar em ter o FSH baixo ou normal, e acreditar que está tudo normal? Não. Hoje, com FSH baixo ou FSH normal, ainda precisamos avaliar a nossa reserva ovariana, seja pelo menos, ou com ultrassom, e ver que temos muitos, muitos folículos no começo do mês, ou com aquele exame de hormônio antimileriano, que me diz como que está essa reserva ovariana. Então, nosso cérebro enganado, ele estimula pouco, aquele folículo que já estava crescendo, ele continua crescendo sem problema nenhum, você vai ter uma ovulação. Em geral, esses ciclos são ciclos um pouquinho mais curtos, ciclos de 26 dias, 25, 24, 23, 21. Então, doutor, eu tenho ciclos curtos, mas sempre ele vem. Será que eu não estou tendo meu cérebro acelerando um pouquinho aquilo? Quando eu vou fazer o exame, está tudo normal, mas eu, na verdade, tenho uma baixa reserva ovariana. Então, muito cuidado com isso. Importantíssimo de que vocês entendam que, não sempre, alguns exames normais, quer dizer que está tudo, tudo normal. Vamos lá. Tchau.